A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará faz, nesse momento, uma operação aqui no município de Kixeramubim. A operação está sendo coordenada pelo Secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, Dr. André. A gente observa aí chegando aqui uma equipe da Polícia Militar com alguns presos. A gente verifica aí que, segundo informações que a gente colheu, cerca de 40 mandados de busca, de apreensão e de prisão estão sendo cumpridos aqui na cidade. Os advogados estão reclamando que não estão tendo acesso a falar com seus clientes. Não estão tendo acesso a isso, às dependências da própria delegacia? É, exatamente. É o que está acontecendo. Nós já tentamos aqui, por vezes, entrar em contato com o delegado para permitir, pelo menos, o acesso dos advogados aos seus respectivos clientes. E, infelizmente, o que, desde oito horas que a gente está aqui, já são o quê? Acho que mais de dez horas. E eu não consegui ter acesso ao meu cliente e os demais colegas também. Já estou com alguns clientes que já foram recolhidos, já estão aí na cadeia pública do Ceará Mubim. Não podemos acompanhar depoimento, nada. O doutor Adolfo já está aqui desde as oito. Eu estou aqui desde as sete e dez da manhã e ainda não tive acesso a nada. Então, está todo mundo aqui trabalhando nas escuras. Isso aí é um problema que está recorrente. E hoje, numa mega operação dessa, que a atuação do advogado é indispensável, a gente está sem acesso, está sem poder fazer nada, sem poder trabalhar. Estou aqui corroborando com a palavra dos colegas. Nós estamos sendo desrespeitados dentro das nossas prerrogativas, não poder acompanhar o cliente. Nós não estamos aqui contra o procedimento policial de forma alguma. Agora, nós queremos ter o direito ao acesso, como é nos permitido por lei. Então, está acontecendo a ilegalidade e, até agora, não foi com modo de providência alguma. Nós estamos pedindo respeito às nossas prerrogativas, respeito à nossa função, como advogado, indispensável à administração da justiça. Isso é um direito constitucional garantido. Então, a única coisa que nós estamos aqui é esperando que alguma autoridade, por favor, nos ampare aqui dentro dos nossos deveres, nas nossas funções, que é um munos públicos essencial para os direitos serem cumpridos da cidade maníaca. Os advogados estavam reclamando do acesso às dependências da delegacia. O que realmente aconteceu, doutor? Pois bem, nós tínhamos a relação de logística. Infelizmente, a delegacia não é uma delegacia, é uma casa. Nós tivemos aqui cerca de quase 160 policiais, entre policiais vício, policiais e militares, certo? Então, o espaço é muito pequeno, fora os 10 presos, fora o material todo vai ser catalogado. Nós temos poucos escrivões para catalogar, para separar, para esmiuçar arma, munição, celular, joia, relógio, tudo que foi apreendido. Dinheiro, foi apreendido quase 22 mil reais, entendeu? Então, para catalogar tudo isso, obrigatoriamente, nós tivemos que fazer algumas limitações. Mas no devido momento, na hora da oitiva de cada acusado, os advogados foram chamados para ser ouvidos, como se manda o CPP, e estão sendo ouvidos nesse momento.